No vídeo de hoje eu vou responder um amigo que pergunta porque às vezes um fio ou outro de crina fica soltando, fica, vamos dizer assim, distante dos demais. Então, isso é de certa maneira normal que aconteça e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Rapidamente, recados, caros amigos, podem nos enviar instrumentos para ajuste e arcos para inclinação de onde vocês estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição, tá? Bem, que eu vou receber o seu instrumento, vou te passar as opções de ajuste, vou te fazer um vídeo explicando todo o trabalho feito e vou te enviar um instrumento novamente, tá bom? Então, podem nos enviar instrumentos de onde vocês estiverem. E aí eu pergunto, seu instrumento já foi ajustado? Você está tocando com o instrumento certo? Seu estudo está rendendo? É muito importante você saber isso, tá bom? Voltando aqui para o assunto da crina. A crina, esse é um arco que eu estou finalizando a inclinação para enviar para o músico. A crina, como a gente sabe, é um material natural, né? Ele é um material que é extraído do cavalo, ou seja, é natural, como os nossos cabelos. Quando a gente inclina, a gente procura deixar os fios o máximo possível juntos, o máximo possível rentes. E também a gente tira esse pouquinho com uma técnica, né, para deixar ela junta. Porém, como eu já falei, a crina é natural. E por mais que os fios estejam juntos, há diferença entre um fio e outro. Diversas delas. Às vezes, um está embaixo, o outro está em cima. Um deles vai sofrer mais tensão ao tocar do que o outro. Por que vai receber mais tensão do que o outro? Vai sofrer mais tensão porque há uma inclinação na crina na hora de tocar. A gente não toca com arco reto, toca com ele assim. Então, um sofre mais inclinação, mudança de temperatura. Então, é normal um fiozinho, às vezes, sair. Tudo bem que quando a gente passa a crina, ele tende a grudar, né, vamos dizer assim, a cola do breu gruda a crina. Então, a gente vê menos. Mas é normal um fiozinho sair ou outro, tá? Então, não tem grandes problemas. Isso se deve à naturalidade. Olha os nossos cabelos, né, principalmente aqui o meu. Ver se você vê tudo certinho e tal. Só se eu passar um produto, né, um gel, uma brilhantina, alguma coisa assim. Caso contrário, não. Caso contrário, ele vai ficar de forma natural. Só penteei. Então, é assim também na crina. Então, não procurem pelo em ovo. Eu vejo que, às vezes, muitos músicos que estão começando se preocupam com questões que não precisariam se preocupar. Com coisinhas assim, que são assuntos que não precisariam se preocupar, que não, que são assim mesmo. Que é normal, porque é algo muito artesanal, tá bom? Então, é normal. Pode ficar tranquilo. Quem perguntou, espero que eu tenha conseguido te responder e tenha gostado do conteúdo. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar. Então, vamos lá. Obrigado.